Antes do vídeo, peço que se inscrevam no meu outro canal, Carlos Bispo, para vídeos exclusivos. O link estará na descrição ou no primeiro comentário fixado deste vídeo. Olá, amados irmãos. Eu sou Carlos Bispo e bem-vindos ao canal Plutaco. Como eu sempre digo, não existe fim do mundo. Primeiro que somos eternos e imortais e não haverá extinção. Mas algo está chegando a ritmo cavalar e a humanidade não está preparada para o que pode acontecer. Os cientistas e astrônomos buscam encontrar soluções, pois o que está acontecendo atualmente está abalando os paradigmas pré-formados. NASA lança uma missão inédita até o Sol, uma sonda para investigar o que lá está acontecendo. Grandes tempestades solares, cada vez mais frequentes e intensas. Algo está influenciando o nosso Sol e os planetas do Sistema Solar. Em nosso planeta, fortes terremotos, como na Indonésia, há alguns dias atrás, que se repetiu hoje novamente com magnitude 7. Deixando pessoas desesperadas e querendo fugir da região. Olha a multidão que não consegue sair, evadir-se da área perigosa. E vemos eventos em todos os países, cada vez mais frequentes e intensos, como eu disse. Muitos países estão sofrendo diversos tipos de tormentas. E isto está consideravelmente elevando as formas pensamentos negativos para o coletivo da humanidade. O desespero das pessoas durante estes eventos, a perda de milhares de suas residências, de muitos entes queridos. Então, tudo isso que está acontecendo para alguns e não está acontecendo para outros, deixa ainda a humanidade perplexa, mas ainda acomodada. Pois muitos não entendem e acham que isto é simplesmente normal. Esses eventos climáticos estão batendo recordes de todos os tempos. Estão simultaneamente acontecendo em vários países. Enquanto em algumas regiões há um frio recorde. Em outras, a temperatura está mais quente, criando incêndios. Em outras, há tempestades, tornados e furacões. Em algumas outras, a terra está se abrindo. As placas tectônicas estão rachando o solo, a superfície. E daí, nós continuamos a viver o nosso dia a dia na escravidão manipulada de grandes poderosos que já estão se desesperando, pois os poucos que sabem do que realmente está acontecendo estão tentando achar formas para se proteger através de bunkers, de estruturas no subterrâneo e acham que vão conseguir. Outros buscam conseguir criar comunidades em outros planetas, como Marte. Precisam fazer tudo o que podem para se salvar, enquanto omitem da maioria da humanidade o que realmente está acontecendo e passam em suas mídias, por poucos segundos, algumas notícias. E isto não está ajudando ninguém a evoluir e a se conscientizar dos eventos que hoje estão ocorrendo. E não existe fim do mundo, mas existe uma mudança de paradigma, uma mudança de consciência. E isto irá se alastrar. Os sinais que tanto foram ditos através de escrituras e manuscritos servem para hoje tomarmos precaução e providências, principalmente para nós mesmos. O evento, o grande evento que tanto cito em alguns vídeos do canal Plutaco, se trata justamente da ascensão ou arrebatamento, como é dito nas escrituras bíblicas. Este evento é a grande elevação de consciência da humanidade, ou, pelo menos, daqueles que viverão a era de ouro, a era dourada, a era da igualdade e do amor incondicional. É por isso que eu me esforço muito para que as pessoas que veem os meus vídeos comecem a considerar que esses eventos climáticos não é normal. E não aconteceriam assim à toa por motivo qualquer do planeta Terra. não aconteceriam apenas pela destruição, poluição de nós humanos, do desmatamento, dos efeitos que nós contribuímos para o planeta Terra revidar. porque o planeta Terra foi projetado para se regenerar. Infelizmente, há notícias que, pela quantidade de humanos que nós somos e pelo desinteresse dos governantes em se precaver com as riquezas naturais do planeta Terra, nós já consumimos, neste mês de julho de 2018, todas as riquezas, todos os recursos naturais que a Terra poderia se regenerar em um ano. Então, quer dizer que estamos usufruindo mais rápido do que a Terra pode se regenerar com esses recursos naturais para nosso alimento, sobre a água, sobre todos os minerais, tudo o que nós precisamos para viver por muito tempo. Porém, isto é algo que pode ser modificado. Basta os governantes terem consciência, basta os humanos terem consciência para preservar melhor o planeta. Mas isto não quer dizer que esses eventos climáticos estão acontecendo somente por nossas atitudes maléficas ao planeta. Esses eventos estão acontecendo justamente por algo cíclico e que já foi datado de acontecer anteriormente em povos antigos, em milênios atrás. sempre passamos por renovações em nosso planeta Terra e esta renovação próxima está perto de acontecer. E eu sei, você deve pensar, puxa, a minha vida já está um caos e ainda está acontecendo isso no planeta, tantos eventos, tantas coisas catastróficas e ainda há um planeta chamado Nibiru, planeta 9, planeta X, há também um planeta cometa chamado Pan Stars 2017 S3 e ainda há meteoros que passam diariamente próxima órbita ao nosso planeta e eu vivendo a vida cheio de contas a pagar às vezes com problemas familiares de saúde como eu devo proceder, o que eu devo fazer e eu sei não é fácil o tempo atual que estamos vivendo as energias fotônicas chegando as tempestades geomagnéticas chegando e nós como um corpo de energia de eletricidade estamos recebendo tudo e tudo está acontecendo cada vez mais rápido e é por isso que eu digo amados irmãos somente mantendo o equilíbrio mantendo a calma e paciência é que nós conseguiremos contribuir para nós mesmos e para a humanidade para o próximo entendendo que problemas são aprendizados que todos os problemas já estão solucionados mas é nós que devemos compreender é nós que não devemos sofrer por antecedência para que possamos chegar ao momento desse problema já ter sido resolvido porque sempre será dos problemas menores aos maiores dos problemas individuais ao coletivo sempre será resolvido e por isso hoje eu venho dar uma mensagem de esperança amados irmãos sabemos sim que há um planeta influenciando magneticamente o nosso sistema solar o planeta terra e nós mesmos mas sabemos que a vontade do pai criador é que todos nós evoluamos e é por isso que os sinais estão diante de nós os pequenos sinais individuais de nossas vidas os pequenos sinais diários cotidianos que recebemos devemos prestar mais atenção devemos prestar atenção também aos sinais ao coletivo o que está acontecendo em nosso planeta e entender que pequenos problemas não devem ser considerados problemas e sim soluções tendo a certeza que serão resolvidos devemos compreender que podemos mentalizar para cocriar porque essas energias fotônicas aceleram o processo de evolução aceleram o processo cósmico e o cosmos reflete para nós mesmos nossas atitudes inclusive as ondas dos nossos pensamentos então quando pensamos coisas produtivas e positivas enviamos esta onda ao cosmos e ele nos devolve e através desse momento cíclico que estamos recebendo que estamos passando essa devolução da forma pensamento que enviamos ao cosmos chega de forma mais intensa mais rápida então por isso que nossas atitudes devem ser policiadas pontuadas para que seja benéfica não só a nós mesmos porque temos a possibilidade de obter grandes recompensas mas também ao coletivo para que nós não influenciemos o coletivo conforme as pensamentos negativas esse sofrimento que as pessoas estão passando nesses eventos climáticos em vários países criam e geram uma energia de ondas de formas pensamentos triste ao planeta a nós e se que se expande também para o nosso sistema da mesma forma que nós devemos produzir algo positivo outras pessoas que não estão entendendo o seu processo de evolução ou entendendo o momento que agora estamos vivendo elas estão cada vez mais confusas uma gota d'água pode se transformar em uma tempestade às vezes uma ofensa uma faísca se transforma em incêndio e isto está acontecendo literalmente em nosso planeta é por isso que devemos prestar atenção em tudo porque o que está acontecendo no universo exterior de nós mesmos está acontecendo no universo interior enquanto nosso próprio planeta está tentando se curar se regenerar e evitar que climas climáticos aconteçam nós estamos dentro de nós tentando vencer a dualidade tentando vencer o desespero tentando vencer as más atitudes tentando vencer o que nós precisamos fazer o ego deve ser vencido a mente deve ser aquietada para que possamos ouvir a consciência e fazer desta vitória um amor generalizado a luz contagiada para o todo por isso não pensem que tudo isso acontece por acaso estamos no limite de um novo mundo não o fim do mundo estamos começando a trilhar para as portas de um mundo melhor mas para isso teremos que passar por caminhos tortuosos teremos que fazer com que o coletivo entenda e às vezes é através da dor mas não é necessário para todos vocês que aqui ouvem este vídeo não é necessário viver a dor para ser feliz se justamente a partir de agora haver uma tomada de decisão benéfica para si mesmo entender que grandes avatares grandes espíritos divinos como Cristo vieram aqui para nos ensinar a importância de amar a importância de viver praticar a frequência elevada que o cosmos pode nos presentear nós tendo confiança exclusivamente num Pai Criador sabemos que estaremos sempre protegidos ultrapassaremos todos os problemas e ao mesmo tempo que forte estaremos emanaremos esta luz ao coletivo e assim as tribulações cessarão porque quando a luz chega em um ambiente escuro toma-te toda a escuridão e a escuridão não consegue ofuscar a luz e somente a luz pode clarear o nosso mundo é por isso que eu me esforço bastante para que todos se conscientizem do que está acontecendo no planeta entendam que seus problemas cotidianos podem ser enfrentados facilmente se você seguir o equilíbrio se você pensar positivo e se você mentalizar coisas boas a si mesmo as recompensas estarão disponíveis porque elas são as dádivas de Deus e Deus espera que você eleve a sua frequência de energia para alcançar essas recompensas este mundo maravilhoso que ele criou cheio de animais cheio de relva flora lindas paisagens tantas coisas que podem nos fazer felizes tantos sabores tantas melodias porque ficamos presos ao poder luxúria a gana de ser mais que alguém se podemos juntos sermos felizes então estamos no momento que algo irá acontecer estamos no momento de mudança e esta mudança está chegando rapidamente já está acontecendo e eu espero que cada um aqui que esteja faça com que essa mudança seja benéfica para si para que nós possamos nos encontrar daqui um pouco em um mundo onde todos seremos felizes todos seremos parte integrante de uma comunidade universal uma comunidade galáctica onde teremos disponíveis todas as riquezas todas as tecnologias onde nós teremos saúde plena plena consciência e seremos viajantes do cosmos do espaço teremos uma união não só entre nossos animais aqui na natureza nosso planeta mas teremos a imandade de irmãos de todos os planetas e será lindo será maravilhoso mas você aí precisa começar a ajudar a este processo que ocorra da melhor forma precisamos atingir um nível uma quantidade de consciências de luz para podermos emanar essa luz e iluminar todo o planeta e eu conto com a ajuda de vocês muitas bênçãos e até a próxima a de a a a a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL